Vereador escrito, vereador Fiúza. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é um tema que é a discussão do momento atual. A verdade é que nenhum poder executivo estaria preparado a uma intempérie como essa fora da curva, mas a verdade é uma e única, que nós temos que pensar realmente no presente e no futuro no que se refere projetos macros como esse, de fazer com que este trabalho nas nossas encostas, nos nossos açudes e rios córregos e também proteção do meio ambiente seja feita de uma forma hoje mais ativa, mais bem organizada, mais bem elaborada, por entender que as dificuldades demonstradas por o que tem acontecido com as chuvas, com o deslizamento de terras, com a situação das correntezas desses rios e córregos, é importante para a nossa proteção, não apenas da mata nativa, mas também de munícipes e moradores que moram próximos a estas encostas, próximos a esses rios. Então nós sabemos do esforço que infelizmente em Brasília ficou emperrado esse recurso para a construção já de uma forma imediata desses piscinões e que a gente agora percebeu através do auxílio dos nossos deputados aqui de Caxias, para a gente conseguir convergir e fazer com que de fato esse recurso saia para a elaboração desses piscinões como uma forma também de prevenção, mas não é o suficiente. Nós sabemos que os desafios a recém estão iniciando, nós sabemos que a partir do ano que vem, do próximo que estará à frente, seja o reeleito prefeito Adiló ou qualquer outro postulante a Prefeitura de Caxias do Sul sabe da tarefa árdua que tem a responsabilidade para este planejamento no que se refere a esta situação climática de chuvas para a nossa cidade de Caxias do Sul. Estarei votando favorável, seu presidente. Muito obrigado.